Cinco transformações incríveis que o pão de fermentação natural trouxe para a minha vida. Primeiro, olha só, eu me empoderei com novas habilidades. Eu adquiri conhecimento técnico específico sobre uma atividade que é a panificação com fermentação natural. Eu me empoderei com conhecimento. Também me empoderei culturalmente. É muito legal a gente chegar numa conversa entre amigos ou com a família e contar o que você está aprendendo de novo, como você enxerga a sua vida. E o pão traz esse aspecto de novo conhecimento, de novas habilidades que a gente pode trocar com as pessoas que estão à nossa volta, ensinar as pessoas que estão à nossa volta. A gente pode se empoderar com conhecimento sério para quando precisar. Eu sempre busquei me empoderar com conhecimento, porque eu falava, olha, de fome eu não morro. Então, eu sei fazer comida, desde pequena eu faço comida, eu sei falar inglês, eu sei fazer bolo, muito bem, eu amo fazer bolo. Eu sei fazer massas, adoro massas. Eu falo, de fome eu não morro. Pão, eu sei fazer pão, eu sei ensinar as pessoas a fazer pão. Eu tenho esse conhecimento que pode me ajudar sempre que eu preciso. Além da profissão, vamos dizer, que eu escolhi lá atrás, quando eu fui para a universidade. Então, é sempre bom a gente se empoderar com conhecimento. Conhecimento é algo que não tem nem preço. Não dá para estimar o valor do conhecimento. Outra coisa, outra transformação. Olha só, para mim foi muito importante essa transformação. Eu fui proibida de comer pão por vários nutricionistas. O pão de fermentação natural é diferenciado. Em outra aula, eu vou explicar o valor nutricional do pão de fermentação natural. Mas o fato é que depois que eu comecei a fazer o meu próprio pão de fermentação natural e eu estudei profundamente como que esse pão é muito melhor, pode ser muito melhor para a nossa saúde se ele for feito adequadamente, com o método correto, eu passei a comer pão com mais regularidade, sem culpa, e não me sinto mal fisicamente quando eu como os meus pães. Então, para isso tem um valor. Isso para mim tem um valor inestimável, que é a minha saúde física. Tá bom? Então, isso para mim foi uma transformação incrível que o pão trouxe. Outra transformação para mim. Eu aprendi a exercitar a minha paciência. Eu aprendi a respeitar o tempo das coisas. Porque a habilidade que eu desenvolvi aprendendo a fazer o pão, além de eu aprender uma nova habilidade, quando a gente adquire conhecimento, a gente estuda, a gente tem um tempo para aprender, né? Então, eu aprendi a exercitar a minha paciência com esse aprendizado e também com a espera do pão. O pão de fermentação natural é um pão que fermenta por mais tempo. A gente tem que esperar mais tempo para ele ficar pronto. E hoje, para mim, esperar esse tempo não é nenhum sofrimento. Quando eu comecei, era um sofrimento enorme, porque eu queria que o pão ficasse pronto em meia hora. Então, eu aprendi a esperar o tempo das coisas e a ter paciência com o meu próprio ritmo de aprendizado. Isso, para mim, foi incrível, considerando que eu sempre fui uma pessoa impaciente desde pequenininha. E ainda trabalho para exercitar a minha paciência. Então, me ajuda muito nisso. Transformação número quatro. Eu me conectei com o meu propósito de vida. Meu propósito de vida, hoje, é ajudar a transformar vidas por meio do pão de fermentação natural. Graças a esse aprendizado do pão, eu me conectei com esse propósito. E graças a isso, eu estou aqui hoje. E, por último, eu me conectei com pessoas maravilhosas. São meus amigos, meus professores, meus alunos, meus seguidores, que me mandam mensagens, que a gente conversa e que a gente troca aprendizados todos os dias. Então, essas são as transformações incríveis que o pão de fermentação natural trouxe para a minha vida. E eu queria compartilhar com você. Mas não é só da minha vida que eu quero falar. E não é só na minha vida que o pão transforma. Eu vejo os depoimentos dos meus alunos como o pão de fermentação tem melhorado a vida deles em todos os aspectos. Eles falam para mim, o pão uniu a minha família. Eu não presto atenção nas notícias ruins. Me sinto empoderada, empoderado com esse novo conhecimento. Eu saí da depressão. Eu me sinto fisicamente muito bem. E eu estou muito feliz. Isso tudo o pão de fermentação natural pode trazer para você também.